Salve, salve galera! Beleza? Aqui quem fala é o Gil e bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo hoje estamos aqui novamente no War Tune e hoje eu vou fazer um eventinho de gemas. Eu tenho aqui, míseros, deixa eu ver aqui, 5.100 packs de gemas, de 1 a level 5. E eu vou utilizá-los para eu poder fazer o evento de gema. E eu estava na intenção de fazer isso quando tivesse 10k. Só que vai demorar bastante, então eu vou abrir isso aqui e já vou dar uma melhorada nas minhas gemas. Porque está tudo 11 e então eu preciso melhorar, né? Colocar 12 e fazer o que der para fazer. Então, vamos lá. Primeiro eu queria pedir desculpas aí que eu fiquei um tempinho sem postar. Mesmo depois de postar aqui lá, acho que eu fiz uns 5 dias sem postar outro vídeo. Gente, aqui, como eu estava com a mão engessada e tal, me empolguei jogando outros jogos e acabei esquecendo de gravar. Mas enfim, acho que a partir de segunda-feira volta tudo normal, começa a ter a variedade que eu disse. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui e primeiro de tudo, abrir esses packs aqui. Só que eu não sei como é que vai ser. Se vai ficar caindo infinitamente e eu vou ter que relogar ou se vai travar o jogo. Vamos ver aqui. Luzinha bulk. Eu espero que não trave nada e que tenha... É, até agora não apareceu nada na tela. Vamos ver. Será que eu vou ter que relogar? Bom, eu acho que está caindo as gemas aqui, né? Bom, vou... Deixa eu ver aqui. Eu vou esperar um tempinho aqui para ver. A hora que aparecer o avisinho na tela, eu volto, né? Acho que é isso. Bom, eu acho que é isso. Não chegou a aparecer aviso aqui na tela ainda. Talvez a hora que aparecer vai aparecer um monte de coisa. Mas vamos fazer do jeito que está aqui, né? Então, o evento é o seguinte. Você ganha a partir do level 6. Deixa eu vir aqui. Level 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Eu vou tentar fazer até o 11. Mas eu não sei se vai dar. Mas vamos tentar. Então vamos vir aqui. E vamos vir aqui. Uma level 6. Vamos fazer aqui. Uma level 6 de ataque. Dá para a gente fazer mais duas. Então se a gente precisar, a gente faz mais duas. Vamos coletar aqui. Agora a gente tem que fazer uma 7, 8, 9, 10 e 11. Então vamos ver aqui quantas 6 eu tenho. Tenho uma. Duas. Eu vou converter essa aqui. Vai o goldzinho embora, hein? Mas vamos lá. Essa daqui. Vamos fazer mais duas. Seis. Para a gente poder fazer uma 7. E a gente converte essa 7 para HP. Podia ter convertido para HP, mas tudo bem. Então vamos converter para HP. A gente faz uma 8. A gente vai ter que fazer mais duas 7 para poder fazer a level 9. Cadê a 8 aqui? Aqui. 8. A gente coleta lá. Porque é 3, 8. 3, 8 para fazer uma 9, né? Então a gente vai precisar de mais uma 8. E eu vou ter que fazer mais duas e é uma level 7. Então vamos vir aqui. Games. E vamos colocar aqui. Vamos fazer essa daqui. Vamos fazer essas duas aqui. Cadê mais 6? Aqui. Dá para fazer 3. E cadê? Aqui. Acho que deu 8, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho 2, 5. Vamos pegar isso aqui e converter para HP já de cara? Vamos converter para HP. Não, vamos converter. Converter tudo para HP. Falta... A gente tem 8? Tem 5? Falta 3, né? Então vamos ver aqui. Tem uma aqui. Vamos converter. Falta 2. Eu acho... É, falta 2. Então vamos fazer aqui 2 aqui agora. Será que tem mais 6 para fazer aqui? Cadê? Aqui. Dá para fazer 2. Beleza. Já dá para fazer 2 a 7 agora, creio eu. Vamos vir aqui para HP. Beleza? 2 a 7. Agora a gente faz mais uma 8. E faz uma 9 agora. Pelo menos essa é a ideia. Aqui. Uma 9. Agora a gente vai lá. E vai pegar essa 9. Só que eu acho que não vai dar para fazer a 10. Porque aí a gente vai precisar de mais 8. Vamos ver. Tenho 2 a 9 só. Ah não, deu para fazer. Eu tinha 3. Na real eu tenho 4, preciso de 3. Mas beleza. Vamos fazer uma 10. A gente vai pegar mais uma 10 lá. E a 10 é 2 só. Então dá para fazer. Então vamos vir aqui. E vamos fazer uma 11. Com essas 2 a 10. E pegar mais uma 11. Vem aqui. Vem aqui. E beleza. Coletamos aqui. Fizemos 2 a 11. Agora a gente tem. 2 gemas 11 aqui já. Dá para a gente fazer uma 12. Mas eu vou pegar. E vou converter elas. Para MDF. Para eu poder. Colocar no meu 7. Nessa parte aqui. Cadê? Ali tem uma gema de defesa. 10. Eu precisaria colocar nessas partes aqui. Eu posso colocar um ataque crítico aqui. Para aumentar um pouquinho o ataque. Ou posso aumentar minha MDF. Bom, isso aqui eu vou fazer depois. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrumar essas gemas aqui. Vou deixar tudo sintetizado. Para o máximo 5. Porque o evento limite. É de 6 para cima. Então não tem porque a gente ter várias gemas. Level menor. Deixa eu então fazer aqui. Dá para a gente fazer 3, 6 ali. Então eu vou fazer isso aqui galera. Então eu volto assim que eu terminar. Porque isso aqui vai demorar um pouquinho. Eu vou fazer na cautela também. Para mim não fazer cagada. Então beleza. Então aqui galera. Ficou dessa forma aqui. Ficou bastante gema. Level 6 para a gente fazer para o próximo evento. E já liberou um espacinho lá no inventário para a gente. Então está ótimo. Aqui dá para a gente fazer uma level 12. Mas eu não vou fazer. Porque eu prefiro aumentar um pouquinho meus atributos ali. Então o que eu vou fazer? Eu posso converter uma para... Essa daqui tirar ela e colocar uma de ataque de defesa física no lugar. E colocar outra de defesa mágica. Ou posso colocar uma de ataque crítico igual está aqui. Eu acho que eu vou dar prioridade para a minha defesa. Porque ela não está lá essas coisas. Se bem que nada está lá essas coisas. Mas acho que a defesa está menor. Mas vamos ver aqui. Bom galera. Pensei no que eu vou fazer aqui. Vai ser o seguinte. Eu vou fazer duas gemas level 12. Então eu vou utilizar uma gema de cada parte. E substituir por uma. Daqui. Então como é que vai ser? Deixa eu colocar a senha aqui para poder tirar o item ali. Porque bloqueado não dá. Então eu tenho 12 aqui e 12 aqui. Eu vou tirar 12 dessas duas partes aqui. 11 na verdade fazer 12. Então eu venho aqui. Cadê? Aqui. Eu tiro essa. E cadê? A outra parte. Que eu destravei. Aqui. E tiro essa. Aqui dá para mim fazer uma 12. Então vamos fazer a 12. Mas antes. É, vamos fazer uma 12 então. Venho aqui. Gems. Ataque. Level 12. Beleza. Aí você fala. Ah Guil. Você ficou sem lá. Calma aí. Vamos fazer aqui ó. Vamos colocar essa daqui. 12 que a gente fez aqui. E eu fiquei só com uma parte sem. Eu tenho duas aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar mais aqui. Deixa eu ver. Aqui e aqui. Eu vou tirar essas duas aqui agora. Lembrando que tem essa parte aqui sem ó. Eu vou ficar com mais uma parte sem. Então vamos lá. Vamos vir aqui em soquete. Vamos tirar daqui. E vamos tirar daqui. E a gente faz mais uma 12. Vamos vir aqui. Gems. Level 12. Por que eu estou fazendo sem evento? Porque eu acredito que não vai vir evento de gema level 12. Se vir eu vou lamentar muito. Mas no momento eu estou precisando fazer para aumentar os meus atributos. Então eu vou colocar essa daqui aqui. Então ficou da seguinte forma. 12. 12. 12. 12. É. Zero. Zero. Agora eu venho aqui. Converte. Converto essas duas aqui. Level 11 para level 12. E coloco ali para cobrir o buraco que ficou. Então em vez de eu colocar duas level 11 no meu set apenas. Eu peguei e fiz duas level 12 e coloquei as outras duas level 11. Acredito eu que deu uma aumentadinha nos atributos. Vamos ver aqui. Aí aumentou quase 1k. Eu estava com 164 e alguma coisinha. Aumentou uma boa quantia aí. Que já fez uma diferença. Então a gente já tem 4. Jama level 12. Acredito que a gente vai aumentando isso cada vez mais. No próximo evento a gente melhora bastante. Mas é basicamente isso. É o que tem para fazer. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Caso tenham gostado deixa aquele likezinho maroto para ajudar. Caso não seja inscrito no canal ainda. Inscreva-se para não perder mais nenhum vídeo. Dicas ou sugestões deixe nos comentários. Um grande abraço. Valeu. Falou.